Hoje nós vamos falar sobre a saúde bucal dos pets. Eu vou conversar com a médica veterinária Lourdes Aparecida da Silva, que vai nos dar orientações. A saúde bucal dos animais, às vezes, é deixada de lado pelos tutores, mas também é muito importante, pois os animais podem ter doenças periodontais. Não é isso, Lourdes? Isso mesmo. Bom dia a todos. Bom, o ideal é que a gente comece desde cedo a fazer a prevenção do tártaro, principalmente, das doenças periodontais. Então, a gente vai falar aqui o que é que acontece e algumas formas, alguns produtos que a gente pode usar. Então, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a doença periodontal. Então, ela se inicia da forma seguinte, da falta de prevenção, de escovação, de uso de produtos que vão fazer a escovação dentária. Então, muitos tutores acham que, pelo fato do animal estar se alimentando normal, não ter o cheiro ainda característico do mau hálito, que está tudo bem com a cavidade oral, com os dentes, principalmente. Então, hoje a gente nota, principalmente, nos animais de raças pequenas, os yorkshire, malteis. Então, os animais, aqueles que têm a dentição um pouco torta, com problemas de posicionamento dos dentes, do fechamento bucal, então, esses são mais comuns de ter os problemas. Então, o que acontece é o seguinte. Quando alguns tutores evitam, deixam de estar prevenindo, escovando, cuidando da limpeza, placas bacterianas vão começar a formar, que é o tártaro, né? Então, essa placa faz com que a gengiva se... faz as bolsas nas gengivas, as gengivas se soltem dos dentes, então, começa a facilitar a penetração da bactéria para o interior do dente, na raiz. E aí, vai caracterizando as doenças periodontais, até perda de dente. O Lourdes, e essa bactéria que vai entrar através da boca, ela pode afetar até outros órgãos, né? Sim, pode... A gente pode ter casos de sepsemia, a gente tem... Podemos ter problemas cardiológicos, problemas pulmonares. O mais comum aqui que a gente pega, eu, por exemplo, eu tenho muitos problemas de... fístulas de... fístulas de seios nasais, porque a infecção, principalmente do seio maxilar, né? Então, a doença entra, vai pelo seio nasal, então, eu tenho fístulas nos seios nasais, que as pessoas chegam aqui tentando saber o porquê dessa doença, então, aí, imediatamente, a gente já identifica que é... já identifica para elas que é... a gente mostra, né? O acúmulo de tártaro, a infecção, uma gengivite, isso tudo já é perceptível. E além da escovação, que pode ser feita com a pasta apropriada, né? Tem vários brinquedinhos e ossinhos que você pode ajudar aí na limpeza, né, Lu? Isso. Algumas pessoas perguntam para a gente se... por que poderia usar o creme dental humano? Até poderia, mas ele tem um acúmulo muito grande de flúor, que não é bom, que é tóxico para o animal, e, além de tudo, o que a gente percebe, às vezes, tem alguns cremes que são muito fortes no sabor, no gosto, então, incomoda os animais. Então, a gente tem cremes, cremes, alguns cremes dentais, que eles têm o cheiro, mas eles não têm, além de não ter o flúor na concentração, eles não têm um gosto muito forte, então, facilita a gente escovar, o animal, com certeza, vai comer, vai ingerir esse creme, então, não vai ter problema nenhum, né? Então, além de cremes, para fazer a escovação, a gente tem no mercado, hoje, uma variedade de produtos. Então, a gente tem alguns produtos que a gente possa fazer em formato de creme dental também, que a gente faz aplicação diária nos dentes, e que, além de prevenir a formação do tartro, aqueles animais que já têm algum acúmulo de tartro, com aplicação diária, ele vai promover essa retirada dessa placa. Mas a gente também não pode deixar de falar que uma visita ao médico veterinário para estar avaliando a saúde bucal, no geral, gengivas, dentes, para... Aí ele vai saber se há necessidade de uma limpeza, pelo menos uma vez por ano, dependendo da raça. Os iorques, principalmente, que a gente nota problemas dentais mais cedo, então, os iorques child, a gente percebe que é o ideal que eles se façam de seis em seis meses.